Thiago, você tá ligado que é a primeira vez na vida que a Zabelê se entrega a esse carinho. Gente, ela tá amando. A Zaba nunca deixou na vida tirar o excesso de pelo dela. Ela amou essa luva. Aí a gente ganhou esse presente de uma seguidora muito legal. Lá da Itália veio essa luvinha. Especialmente pra Zaba. O incrível é que eu tirei um porco assim, saí de perto e ela veio atrás de mim e tipo, quero mais. Né, meu coração? Que delícia, meu amor. Muito pelo. Renovar esse pelo. Né, bebê? Vem cá, você é a próxima. Vem, Nina. Salão de beleza. Bora, mamãe. Você é a próxima. Não, Tia. Salão de beleza. Muito bem. Alegria. Você tá agradecendo. Você tá agradecendo a mãe, gente. Espeia. Muito pelo, ó. Muitos pelos. Já botava. Vem, Zabelê. Bora. Vem mesmo. Vem aqui pra gente fazer mais. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Aí não, rapaz. Aqui, Zabelê. Bora. Aí. Pronto. Querida. Vem, vai abrir o salão aqui. Salão, né? Pra gente poder. Salão das abas. Salão das abas. Tem uma fila ali esperando. Viu, minha filha? Aí você é a primeira. Muito bem. Legal. Legal.